Busca de um addon leve, legal e divertida de Naruto com vários modos, jutsu, roupas, armas, equipamentos e muito mais. Essa é a nova addon pra vocês. É um addon bem leve mesmo e tem bastante conteúdo no geral de Naruto pra vocês. Eu vou mostrar tudo isso e muito mais agora no vídeo pra vocês. Fala pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Aqui é o APG trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu estou trazendo uma nova addon de Naruto pra vocês. Essa é a primeira beta dela, claramente vai ter futuramente outras betas. Uma addon bem simples, leve, legal e divertida com roupas, ataques, jutsu e vários modos diferenciados da nova de Naruto pra vocês. Convira o vídeo inteiro pra ver o que tem e muito mais pra vocês. Espero que vocês gostem de verdade. E o download na descrição, mas confira o vídeo antes de abaixar. Enfim, senão só vai arrepender. Senão você vai se arrepender bonitamente, vocês vão entender porquê. Tá, primeira coisa aqui galera. Na addon em si ela tem bastante coisa. Na questão de customizar aqui pra vocês estarem vendo, nós temos roupas e bandanas. Aqui de roupa, você vai ter a roupa da Katsuki, que não pode faltar. A roupinha básica, bem bonitinha aqui, vai ter a roupinha da Katsuki. Temos também a roupa de Hokage aqui. Minato Namikaze, o corte Hokage, a roupinha de Hokage. Roupinha do Naruto, o Shippuden aqui também, opcional, mas também tem roupa do Sasuke. Sasuke Uchiha aqui também. E a roupinha de Jonin também. Aí vocês vão ter a bandana normal e a bandana riscada, que é de renegado. Bem legal os dois tipos de bandana. Opcional, mas também vai ter essa parte de customizar. É toda do jeito que você quiser. Vamos ficar com a roupa do Naruto, porque eu gosto do Naruto. Tá, o que nós temos além disso? Além disso, na Adonis, ela vai ter também a máscara do Obito aqui como opcional. Mas também vai ter aqui a máscarazinha bem bonitinha. E fica perfeita em você. Olha isso, design. Muito bem, nota 10. A máscara tá bem feita mesmo. Tá, além disso aqui, também vamos ter aqui armas. Armas, por enquanto só duas. Nós temos aqui a Kunai, né? E a Samerado, a espada dos abos aqui. Tá meio diferenciado, mas tem a espadinha aqui dos abos. Ela também é opcional, mas também vamos ter esses dois tipos de armas pra vocês utilizarem. Aí na questão de jutos tem bastante coisa aqui, tá? Aí vamos começar com o básico, hein? O Tihra. O Tihra vai ter aqui os Sharinganzinhos. Vamos ter nada mais do que o Sharingan de um Tomoi. Modo inicial, básico, mas bem bonito pra vocês usarem. Também vai ter sua evolução, que é o Sharinganzinho de dois Tomoi também. A evolução básica do Sharingan. E vai fechar com o Sharingan com três Tomoi. Então vamos ter os básicos Sharingan de um, dois e três Tomois tranquilamente pra vocês usarem. Além disso, também vamos ter aqui algumas evoluções de Mangekyou Sharingan. Tendo aqui o Mangekyou Sharingan normal. Seria basicamente, lembro do Madara, mas não seria de ninguém, ó. Esse Mangekyou do Madara. E temos o Mangekyou Sharingan eterno pra vocês utilizarem. Então tem a opção dois aqui. Então vamos ter Mangekyou normal e eterno. É de alguém? Não, galera. Tá escrito só Mangekyou Sharingan. Então, tipo assim, não é do Sasuke, Madara, Shizui, não. É o Mangekyou Sharingan. Não tem nem dono desse Mangekyou, tá? Aí temos também as evoluções de Hiningan. Temos o básico Hiningan. Um modo básico bem bonitinho e simples aqui. Vai ter o Hininganzão pra vocês que gostam do Hiningan. Teremos também o Hiningan Supremo também aqui. Com um lado Mangekyou e o outro nada mais do que o Hiningan Supremo mesmo. Então, bem legal e bem estiloso. Além de tudo isso, também vamos ter aqui alguns itens e jutsus pra vocês estarem utilizando. E um pouco do Clã Ryuga. O Clã Ryuga aqui vai ter nada mais do que o seu Byakugan ativado. E seu Byakugan básico também, os dois. O básico e o ativado. Temos aqui o Byakugan... Não, esse daqui é os olhos do Byakugan. Entendi. Aqui também vamos ter jutsu aqui. Vai ter o Shidori como arma pra vocês usarem. Tem o Jutsu Mestre que vai te dar regeneração. Basicamente, Shidori e Jutsu Mestre. E também vamos ter aqui o Rasengan. Que tá jogado por algum lugar aqui. Rasenganzinho e tal. Aí vai ter o Rasengan aqui pra vocês. Shidori e Rasengan como armas, mas bem legal. Além disso, temos aqui o olho básico. Que seria esse olho preto, né? Bem inicial pra você fazer o olho de ninja. E temos também o olho do Tenzingan. Seria esse olho bem bonito e estiloso. Pra você tá utilizando bem legal. Assim, além disso tudo, né galera? Que vocês viram que é bastante coisa pra uma beta até. Temos também uma variação bem legal de mobs diferenciados aqui na Adon. E na Adon vai ter bastante mobs diferentes pra você encontrar e enfrentar. Vai ter nada mais do que o Hidra aqui também. Vai ter os Ryugas. Teremos também aqui o Asura. Que é o irmão do Hidra. Temos o Jonin. Vamos ter também os Uchihas aqui e tal. Vai ter também o Iruka. Que ele vai trocar dinheiro, as moedinhas de prato de ouro por roupas e armas pra vocês. Que é bem legal isso. Tem o irmão aqui, o irmão do Itachi. Do Sasuke, que é o Itachi. E assim por diante. Basicamente, essa aqui é a primeira versão da Adon. Um Adon bem legal, divertido e bem leve. Pra você jogar sozinho com seus amigos e muito mais. Rodando em praticamente qualquer que seja o aparelho celular. Sem muita dificuldade fácil e rápido. Espero que vocês tenham curtido o download da Adon na descrição. E não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se for inscrito. E compartilhar o vídeo.